O goleiro da maior bronca na defesa Está aí a cobrança O Bocares está aberto A bola parada dele já tirou o time de muito sufoco Ele bate muito bem na bola e foi feliz mais uma vez O goleirão gritou sem falta, sem falta A defesa não obedeceu, caixa na cobrança Liverpool